Eu vejo o povo da internet postando muita coisa lá na internet, né? Eu acompanho tudo, a rede social, a internet, Instagram, TikTok, WhatsApp, Facebook, Telegram, Messenger, tudo. Eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Não tem nada daquela belezura lá na internet, no mercado imobiliário, não. Tem corretor que dá desconto pra levar à venda, tem construtor que não paga o corretor, tem empresas que não pagam a comissão devida. Então, assim, aquele negócio da internet que o povo posta lá, aquele negócio lá é tudo fake news. Não existe nada daquela belezura lá, não, no mercado imobiliário, não. Então, assim, eu vou dizer uma coisa pra todos vocês que são da área imobiliária, do mercado imobiliário, pra cliente, pra corretor, pra construtor. Tem neguinho aí que dá o calote mesmo. Você leva o cliente lá, o construtor vende pro cara e você nem fica sabendo e não recebe sua comissão. Já aconteceu comigo, hein? E o cara ainda teve a coragem de me dar 700 reais ainda. Então, assim, pessoal, essa ideia aí de que é mil maravilhas a área imobiliária é igual a qualquer empresa, igual a qualquer tipo de negócio, igual a qualquer negociação. Então, assim, isso aí não funciona. Todo mundo falar que as pessoas da área imobiliária é cestim, que paga cestim, que ganha rios de dinheiro. Mentira, é mentira. Não existe nada desse negócio de ganhar rios de dinheiro, não. Existe, assim, se você trabalhar de domingo a domingo, todo dia até 11 horas da noite, 10 horas, sacrificar seu tempo com a família, sacrificar seu tempo com você mesmo, sacrificar seu tempo com o estudo, pra atender os clientes, você ainda leva calote. Eu vejo muita gente aí falando que é mil maravilhas na internet, no Facebook, esse estranho tudo aí, é mentira. Então, assim, eu quero dizer a todos vocês, não acredita nessa falsidade. Agora, se você quer vir trabalhar e saber a realidade, procura nós. Vamos trabalhar na parceria. E vou dizer mais, não tem cliente certinho, não. Se não for no contrato preto no branco, pessoal, esse negócio aí dá errado. Você vai levar o calote. Então, assim, você não vai receber a venda que você fez. Um abraço a todos. É só uma dica. Tô criticando nada. É só uma dica. Você tem que fazer o contrato preto no branco, conforme manda o figurino. Senão, você vai ficar sem receber sua comissão mesmo.